PG. PG. O que é uma PG? PG é caracterizada por sucessão de multiplicações. Está certo? Sucessão de multiplicações. Deixa eu voltar para lá para ver se a gente ganhou algum tempo. Tem só 10 minutinhos. As soluções, as três soluções estão aqui no roteiro. Aqui faz parte do roteiro. Aqui, a solução. Está vendo? PG. Fórmula de recorrência A' e AN mais 1 é igual a AN vezes Q. Qualquer termo a partir do segundo é igual ao seu anterior multiplicado por uma constante. Está multiplicado. É uma sucessão de multiplicações. Da mesma forma que a gente pensou anteriormente, para chegar a qualquer termo partindo do primeiro, eu tenho que multiplicar N menos 1 vezes a razão. Para chegar ao segundo, eu multiplico por Q. A terceira, eu multiplico por Q ao quadrado. Outra forma de fazer muito parecida com aquela. só que aqui eu multiplico. Só que depois eu divido um lado pelo outro. Q menos 1 fatores. É isso mesmo? Esse aqui vai ter tudo. O 2 corta com esse, esse corta com esse, esse corta com esse, esse corta com esse. Estou na base da divisão. Brincadeira rapidinha aqui. Cuidado com a PG. PG cresce tremendamente rápido. Muito rápido. Eu brinco com... Tudo que acontece em PG, você tem que ter cuidado. Explosão de bomba atômica é um processo em PG. Gripe é um processo em PG. Agora, nesse momento, estamos todos respirando uns os ares dos outros junto com os ares. Os ácaros, os ares, bactérias, tudo que um tem, dividindo. É, isso aqui é uma nojeira. Respirar é um troço nojento. Portanto, eu aconselho a galera a parar de respirar. Você tem que estar preparado para destruir o micro-organismo que entra no teu organismo. Porque ele se desenvolve por PG. Um vira dois, quatro, oito, dezesseis, sinta e dois, sinta e quatro. Vacilou, já era. E não é incomum, por exemplo, você passar uma noite acordada estudando, tomando cerveja, tomando cachaça, saindo. E no dia seguinte, pega uma gripe. Desenvolve. Porque facilitou para o micro-organismo. São chamados os oportunistas. Chega lá, oba, já era. Você passa a tua vida brigando contra isso. Ou seja, a sua vida é uma eterna briga contra a PG. Eu falo para os alunos para mostrar para eles como é que a coisa é grande que eu cansei de dar aula. Não vou mais dar aula. Vou trabalhar em casa de família. Estou oferecendo meus serviços como empregado doméstico. Faço todos os serviços domésticos. E ainda sou uma pessoa que penso muito no patrão. Então, eu vou trabalhar por um real ao mês. Eu quero senão um contrato. Dois meses. Dois anos. Só dois anos. Vinte e quatro meses. Um real no primeiro mês. Dois reais no segundo. Quatro no terceiro. Oito no quarto. Dois meses. Alguém quer me contratar? Dois anos. Aí eu vim com eles. Vamos lá. Um, dois, quatro, oito. Contando o dedo. Oito, dezesseis, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, cento e vinte e seis, quinze, quinze e doze. Mil e vinte e quatro. Dois mil e quarenta e oito. Quatro mil e noventa e seis. Não quero décimo terceiro, tá? Quatro mil e noventa e seis é meu décimo segundo salário do primeiro ano. Eu, como sou bonzinho, para facilitar minhas contas, eu vou cobrar só quatro mil, décimo quarto, para começar o ano seguinte com oito. Salários do segundo ano. Oito mil e dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, cento e vinte e oito, quinhentos e doze mil, um milhão e vinte e quatro, dois milhões e quarenta e oito, quatro milhões e noventa e seis, oito milhões e cento e noventa e dois, dezesseis milhões e trezentos e lá vai com a raça. Ou seja, meu último salário é dezesseis milhões. A APA cresce, a APG cresce assustadoramente. Ela cresce exponencial, ela está relacionada com exponencial. Ó, aqui outra coisa que se chama atenção, diferente da APA, para caracterizar a APA como crescente e decrescente ou estacionária, cuidado com isso, que eu já vi esse erro a ser cometido. Basta olhar para a razão, para APG não. Você tem que olhar para o primeiro termo e ir para a razão. Razão maior que um, se o primeiro termo for positivo, ele cresce. Se o primeiro termo for negativo, ela decresce. Está certo? Aqui o da bactéria. Uma colônia de bactéria dobra a cada hora. Às oito horas da manhã tem mil bactérias. Qual o número de bactérias às onze horas da manhã? Pelo amor de Deus, sem fórmula, né? Sem fórmula. Isso aí convence os alunos que contar no dedo não é pecado. Na verdade, com frequência, é legal, é jogo. Dedo foi feito para isso. Uma das coisas, né? Para meleca, enfiar no nariz, virar no ouvido. Uma outra que ele fez é contar. E quase todo o sistema de numeração vem de dedo. O próprio palavra dígitos vem de dedo. Contar está envolvendo com o dedo. A dúzia vem da contagem das falanges. Sabe disso, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Sempre se contou no dedo. Hoje não, tem vergonha. Pega o celular para ver quanto é que dá. Olha só. Conta no dedo. Contar no dedo faz bem. Aqui é uma. Agora me conta uma coisa. Tá. Oito horas da manhã, mil bactérias. Às oito e meia. Oito e meia. Como é que você faz isso? Se oito é mil, nove é dois mil, às oito e meia é? Mil e quinhentos não é não. Mil e quinhentos não é não. Seria se fosse PA. Como é PG, você vai ter que ter cuidado. Olha lá. Deixa lá no papel. Para a gente ganhar tempo aí. Você vai ter que ter cuidado porque agora, quando eu multiplicar daqui para cá e depois multiplicar daqui para cá, eu tenho que voltar a esse dois mil. Tá certo? Então eu vou ter o seguinte. Dois mil terceiro termo é igual ao primeiro. Mil vezes a razão elevada ao quadrado. N menos um. Tá certo? Tá legal ou não? O que significa que a razão é raiz de dois. Nesse caso aqui, as oito e trinta tem mil raiz de dois bactérias. A razão é raiz de dois. Raiz de dois vezes raiz de dois. Dois. Que vai dar o dois mil. Como é que eu faço? para as oito e quinze. A oito e quinze divide em quatro partes. Tá? A razão vai ser que ele é vada a quarta. Vai ser raiz quarta de quê? Como é que eu faço? As oito e um. Claro que esses valores são aproximados. Ninguém vai encontrar a raiz de dois bactérias contando. essa bactéria aqui é a raiz de dois. É irracional. Existe isso. Tá certo? Valor aproximado disso aí. São valores... Aqui também vai dar isso. Mas você mantém lá só para a aproximação desse fazer. não... Éler. Não é? Não é? Obrigado.